A Rádio Rio de Janeiro leva até você o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão, colaborando com as líderes espíritas dentro da proposta de qualificação de cada um de nós, espíritos temporariamente revestidos na personalidade do corpo físico de carne, atendendo ao chamado do Cristo, na proposta da obra do bem, no exercício da mediunidade com Jesus. A segurança, a serenidade, o equilíbrio, a convicção dos valores morais do Evangelho são as ferramentas que nos proporcionam o trabalho digno junto aos mentores espirituais na reunião mediúnica. Sim, meu caro ouvinte, o centro espírita é muito mais do que uma casa física que lhe serve de sede. Na verdade, ele transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se labora nos dois planos da vida, a vida física e a extrafísica. E com as duas vertentes de atuação do mundo espiritual, dos encarnados, unindo-se no propósito dos mesmos valores, sob a é este do Cristo. O diretor espiritual dos trabalhos da reunião mediúnica, meu caro ouvinte, é Jesus. E Jesus nos envia os seus mensageiros. São as providências e os cuidados da espiritualidade maior que representam imensos valores no trato do planejamento e da organização de uma instituição espírita. A mediunidade, então, é um tema que tem a idade do homem, não foi criada pelo espiritismo. Trata-se de uma lei natural a que todos estamos sujeitos. Ela atesta o amor de Deus para com seus filhos, confirmando a imortalidade da alma, a continuidade da vida e a possibilidade de intercâmbio entre os planos visível e invisível. É a ciência espírita apresentando-se através dos fatos das comunicações mediúnicas. E um livro muito importante para todos nós, médiuns trabalhadores da casa espírita, é o livro dos médiums. Allan Kardec, lá no item 159, vai nos dizer, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é, por esse fato, médium. O mero ato de sintonizar, ainda que inconscientemente, a faixa de pensamentos de outros espíritos, mesmo que numa simples prece, nos liga com o mundo invisível. Daí o dizer-se que todos somos médiums. Quem pensa, fazendo alguma coisa, além, é, na verdade, um grande imã poderoso, atuando diretamente com as leis naturais da comunicabilidade. E uma forma muito segura de nos mantermos no trabalho da mediunidade, meu caro ouvinte, é conectando-se com os nossos mentores espirituais. Quem é o nosso mentor espiritual? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. O mentor espiritual de cada um de nós encarnados? Sim, meu caro ouvinte, porque cada um de nós possui um espírito de natureza de grau superior, que possui como uma de suas missões o trato com o exercício da proposta de progresso, de consolidação, de sucesso nas nossas ocupações e tarefas no campo do bem. Então, é um irmão espiritual, chamado bom espírito ou bom gênio, é um espírito protetor, que pertence a uma ordem elevada. Ele tem a missão de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos nesta via, assim vossas provas serão mais curtas e mais felizes vossas existências. Vamos, homens, coragem, lançai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e pensamentos ocultos. Entrai na nova via que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é o próprio Deus. Foi o que afirmou, meu caro ouvinte, São Luís, em O Livro dos Espíritos, na questão 495. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós podemos nos conectar a esse irmão maior que nos conduz à vida, que nos inspira, que nos antecipa a riscos de provas que vamos passar, de testemunhos que devemos encarar com naturalidade. Mas raramente lembramos dele. Nós podemos nos conectar ao nosso mentor. Basta acalmar-nos. Basta respirarmos profundamente. Como diz André Luiz, respire a longos aústos. Tranquilize-se. Ouça o batimento do próprio coração. No silêncio da sua prece, envie uma mensagem ao seu mentor, pedindo que ele se aproxime, que ele te ampare, que ele te fortaleça, que te conduza na obra do bem. Essa segurança pessoal vai nos dar condição para trabalharmos com mais eficaz. E é assim que vamos ver, nas dimensões espirituais da casa espírita, a presença desses irmãos, instruindo-nos, auxiliando-nos para a execução de toda a obra do bem no aprendizado com Jesus. Sim, meu caro ouvinte, os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual, na sala onde são realizados os trabalhos mediúnicos, são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado, sobre pena de comprometer-se o êxito da reunião. O local destinado à sessão mediúnica tem, por assim dizer, uma fiscalização permanente, pois, principalmente no caso do recinto consagrado, às sessões de desobsessão, muitos espíritos necessitados e sofredores ficam aí alojados, em regime de tratamento para seu refazimento e reequilíbrio. Então, quando nós chegamos para o trabalho da reunião mediúnica, já estão lá inúmeras pessoas desencarnadas, já recebendo antecipadamente o concurso das ações medicamentosas do Laboratório do Mundo Invisível, das operações espirituais, do trato com as complexidades das naturezas mais difíceis que nós construímos para nós mesmos. Então, a mediunidade, é essa ferramenta bendita que nos coloca junto ao propósito de auxílio e recuperação de todos esses irmãos que Deus permite, que adentre no ambiente da quarta dimensão do mundo espiritual. Por isso a necessidade, ao adentrar na casa espírita, que haja descrição, que haja equilíbrio na palavra, que haja consciência no propósito, que haja recolhimento, prece, porque é um ambiente de hospital. Um ambiente em que o enfermo está muito abalado, meu caro ouvinte, precisa do concurso do auxílio das nossas preces, do nosso respeito. No dia da reunião, o recinto passa por rigorosa assepsia, a fim de livrá-lo e preservá-lo de larvas psíquicas, que são criadas por mentes viciosas de encarnados ou desencarnados, de ideoplastias perniciosas, que são as formas de pensamento ou clichês mentais de hábitos que nós adquirimos por conta do mau uso do livre-arbítrio e da extensão e insistência de viver afastado das leis de Deus. Vibrações deprimentes, constituindo tudo isso, uma invasão de micro-obicidas das regiões inferiores. Então nós temos que ter esse cuidado. Nessa condição de assepsia que a espiritualidade estabelece, nós também somos partícipes dessa construção. Daí a necessidade da vigilância, do preparo adequado, da leitura, o recolhimento na sala onde vamos realizar o trabalho, chegarmos com antecedência, sem correria, nos conectarmos com a presença da espiritualidade superior, para que junto deles possamos realizar o trabalho da melhor forma possível. Então é assim, meu caro ouvinte, que dentro da proposta do trabalho do bem e do amor, nós vamos permanecer fortalecidos no ideal do Cristo. E já voltamos para o segundo bloco desse conteúdo de hoje. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail MEO arroba rádio rio rio de janeiro ponto AM ponto BR ou pelo WhatsApp nove oito quatro oito meia sete meia três três aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Caríssimos ouvintes, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa e com a participação do internauta é o nosso querido José Jorge de Conselheiro Lafayette de Minas Gerais. Ele se refere ao nosso programa do dia 30, que foi exibido falando sobre o ano novo, as propostas de renovação e ele nos diz Caro Moisés, você falou sobre as cores, os amuletos, as crendices, etc. Diz que não há valor nisso para o Espírito. Eu entendo e concordo. Por outro lado, você também fala que a intenção e o pensamento são mais a intensa maneira de trabalhar o Espírito. Daí o meu questionamento. Se os amuletos e cores influenciam os nossos pensamentos, não poderíamos dizer, então, que são valiosos, sim, porém, indiretamente? Meu caro José Jorge, querido do nosso coração, não são os objetos que nos conectam ao objetivo, mas estão somente o próprio pensamento, alicerçado pela vontade e o interesse. Na verdade, o pensamento pode agir sem a necessidade imprescindível do objeto. Mas nem todos já conseguem realizar esse objetivo sem o concurso dos mesmos. Então é assim que nós vamos considerar, talvez, essa importância. Há pessoas que, para orar, precisam ver uma imagem de um Espírito superior, denominado santo pela Igreja Católica. Outros precisam acender uma vela ou outros precisam realizar um ritual para se conectar ao pensamento. Mas a doutrina espírita nos ensina que todos nós podemos realizar esse trabalho de conexão pelo exercício do pensamento. Então tudo vai ter origem no nosso pensamento. Muito obrigado pela sua participação, meu querido José Jorge. E voltando sobre as dimensões espirituais, falando sobre a Sala Mediúnica, que é um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no sérgio do perispírito dos encarnados, como dos desencarnados, sim, meu caro ouvinte, nós que participamos das reuniões mediúnicas, todos nós somos muito beneficiados. A espiritualidade também cuida muito de nós, os mais necessitados. Nós somos tais quais crianças espirituais. E vamos ao trabalho da reunião mediúnica principalmente para aprender. Porque quando lidamos com os horizontes mais complexos da perspectiva de várias condições, de dificuldades adquiridas por cada uma das personalidades que se comunicam, nós estamos ampliando os horizontes das experiências. E ao nos colocarmos no lugar do outro, nós devemos perguntar será que eu estaria em equilíbrio ou saberia utilizar desses estímulos desafiadores da vida se eu estivesse no lugar desse comunicante que agora está apresentando seu problema e está tendo uma reação particular resultado de todo o seu universo de participação da sua vida. E quantos de nós também observando na comunicabilidade espiritual podemos desenvolver a empatia e nos colocarmos no lugar dele e nos perguntar também será que nesse momento hoje como encarnado, como eu estou vivendo, eu posso ver o reflexo dessas consequências se eu continuar agindo dessa forma como estou agindo? Então essa coragem de inquirir a si mesmo meu caro ouvinte e tirar proveito do trabalho mediúnico é que faz com que alicerces novos da ressignificação das nossas vidas estabeleçam-se em um curso de renovação do espírito. É assim que vamos tirar proveito das comunicações mediúnicas tirando sempre a experiência colocando-nos no lugar do outro. É assim que crescemos é assim que reconsideramos é assim que tornamos eficazes as nossas novas escolhas cada vez mais amplas e audaciosas no bem. A sala mediúnica com quanto seja limitado seu espaço físico no outro plano apresenta-se adimensional já que se amplia de acordo com a necessidade permitindo abrigar um número muito grande de desencarnados que são trazidos para tratamento para esclarecimento para aprendizagem. Tem ainda mobiliário próprio e aparelhagens instaladas pela equipe espiritual. Esta equipe conta com elementos especializados nesses trabalhos inclusive aqueles denominados como sendo arquitetos espirituais que tenha seu encargo a tarefa complexa de criar às vezes quando necessários quadros fluídicos para tratamento esclarecimento das entidades comunicantes. É quando o comunicante vai precisar enxergar-se no momento do fato que ele deseja esconder de si mesmo e a espiritualidade vai plasmar numa tela na frente dele o fato do que ele realizou. É a necessidade de despertamento de consciência que todos nós temos. Esses quadros fluídicos não são criados ao sabor do acaso mas obedecem uma programação e a pesquisa sobre o passado dos que precisem desse concurso. Tais painéis fluídicos são tão perfeitos que possuem vida momentânea com movimentos cor como se fosse uma tela cinematográfica na qual os personagens são pessoas ligadas ao manifestante ou ele mesmo se vê vivendo cenas importantes em sua existência de espírito imortal. Então é a oportunidade que tem do dialogador de ajudar o espírito a criar um vínculo com a própria essência. É o encontro de si mesmo é o encontro com a própria sombra é o encontro com os valores que nós negamos e fugimos de nós mesmos mas que na verdade são a nossa própria personalidade de outras existências que vão ter reflexos em nós mesmos. Então fugir de si mesmo fugir das leis de Deus iludir-se nas sensações viver inconstantemente sem um propósito sem um sentido de vida nós nos tornamos infelizes. Então essas oportunidades servem para todos nós. Então é assim meu caro ouvinte que nós vamos tirar proveito dos trabalhos da obra do bem quando nos unimos com o propósito com Jesus na casa espírita. E chegou o momento de falarmos ao seu coração. Mensagem ao coração Do livro Seara dos Médiuns Psicografia de Francisco Cândido Xavier Benfeitores Desencarnados Perceberás sem dificuldade a presença deles Onde as vozes habituadas a escarnecer se mostram a pão de condenar eles falam a palavra da compaixão e do entendimento Onde as cruzes se destacam massacrando ombros doridos eles surgem de inesperado por sirineus silenciosos amparando os que caíram em desagrado e abandono Onde os problemas repontam graves pronunciando falência eles semeiam a fé cunhando valores novos de trabalho e esperança Onde as chagas se aprofundam dilacerando corpo e alma eles se convertem no remédio que sustenta a força e restaura a vida Onde o enxurro da ignorância cria a erosão do sofrimento no solo do espírito eles plantam a semente renovadora da elevação regenerando o destino Onde os homens desistem de auxiliar eles encontram vias diferentes de ação para a vitória do amor infinito Anseias pela convivência dos benfeitores desencarnados com residência nos planos superiores e tê-los as contigo se quiseres Guarda porém a convicção de que todos eles são agentes do bem para todos e com todos buscando agir através de todos em favor de todos Disse Jesus quem me segue não anda em trevas se acompanhas os bons espíritos que em tudo e por tudo se revelam companheiros fiéis do Cristo deixarás para sempre as sombras da retaguarda e avançarás para Deus sob a glória da luz Emmanuel para o seu coração meu caro ouvinte convidando-nos convidando-nos se quisermos a nos conectarmos com os benfeitores da espiritualidade com o nosso mentor espiritual escolha um nome e batize esse nome para o espírito que é o seu mentor ele vai aceitar esse nome você terá intuição desse nome você vai se conectar e vai sentir o abraço fraterno desse irmão o concurso nos momentos mais difíceis nos sonhos eles surgirão para nos apontar diretrizes valorosas nos momentos em que estivermos abatidos eles não nos permitirão a queda eles nos darão suas mãos vigorosas de luz para caminharmos na direção do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com essa conexão estaremos mais fortes e com Jesus em nossas vidas nós vamos ter a eficiência de tirar proveito das nossas oportunidades de crescimento e progresso em nossas vidas hoje e sempre meu caro ouvinte fiquem com Deus e até o próximo programa a rádio rio de janeiro apresentou mediunidade e obsessão a rádio